... com o Sababa sobre aquela questão do dinheiro lá de Cândido Mendes. As perguntas que eu vou fazer para você, Sababa, são as perguntas que muita gente... Quer saber. Muita gente quer saber e que muitas fizeram para a gente andando por aí, por essa cidade, no fim de semana. Por que o senhor fez aquilo? Qual foi a ideia que o senhor teve que jogar 250 mil reais na janela do plenário da Câmara Municipal? O senhor tem prova de que esse dinheiro foi realmente encaminhado pelo prefeito? Como é que foi o trato? Bom dia. Fica à vontade aqui no Domingo de Mirante. Bom dia, Marcial. Bom dia a todos que nos ouvem, principalmente a sociedade maranhense, principalmente a Lidia Cândido Mendes, que nos acompanha. Primeiro, vou responder a sua primeira pergunta acerca do que me motivou a fazer aquele ato. Primeiro, eu disse ontem em um vídeo que gravei, eu aprendi na faculdade como certo professor, que no mundo jurídico existe duas situações. Existem leis que são legais, mas que são imorais. Existem coisas imorais que são legais. E talvez aquele meu ato que eu pratiquei foi um ato ilegal, mas foi um ato moral. Aquela cena, talvez foi para chamar a atenção e mostrar para o povo, e principalmente para aqueles que são chefes do poder executivo, de que é possível se governar, tendo o poder legislativo aliado, mas governar para o povo. Pois não. Governar para o bem do povo, para que o povo seja beneficiado. Porque eu tenho uma ideia comigo, na hora que a política, quando eu percebi naquele momento que a política estava ali, que eu tive a oportunidade de mudar a minha vida, Então, para mim não serve mais a política. A política tem que ser para mudar a ajuda das pessoas. E aí, pode até, como eu disse, foi um ato de coragem e loucura, ao mesmo tempo. Porque eu sei das consequências, como eu disse agora há pouco, que eu segui por um viés moral e talvez não por um viés jurídico. Mas no momento, inclusive, que eu subi com a mochila, eu chamei dois policiais militares que estavam a presente, que me perguntaram, inclusive, o que é que eu tinha na mochila. E eu disse, uma mochila que está aqui, está com dinheiro que eu vou jogar pela janela, com dinheiro que o prefeito mandou agora há pouco. E foi antes de você subir a tribuna? Antes de eu subir. Chamou os policiais? Chamou os policiais e disse para eles que eu ia subir. Inclusive, eles me acompanharam até no plenário. Eu subi, pedi a palavra ao presidente da Câmara, fiz o discurso, rasguei a minha carta que estava assinada da renúncia. O acordo que o senhor tinha feito com o prefeito, foi direto com o prefeito ou aconselhado prefeito? Não. Nesse, teve um intermediário, que inclusive eu gravei o vídeo ontem e citei, o senhor por nome é Adson Manuel, que foi quem fez a interlocução, e aí eu expliquei que até o prefeito gravou uma defesa dele dizendo que ele não tinha relação comigo. De fato, não tem. Agora, ele tem que explicar para o povo e para a justiça a relação dele não é comigo, a relação dele com o senhor Adson Manuel, que é primo dele. E essa carta o senhor fez, assinou, e a ordem era o quê? Assinou a carta ou eu trago o dinheiro? Assim? Não, era renuncia, entrega a carta lá, renuncia, eu entrego o dinheiro. Mas eles queriam ver a carta assinada. É, aí ele solta aqui a carta assinada, agora eu só... Isso na porta da câmara? Na porta da câmara. Ele entregou o dinheiro na porta da câmara? Na porta da câmara. O senhor Adson? A Adson, me entregou. Isso foi filmado? É, lá tem várias câmaras, inclusive tem uma farmácia lá, né, pode... E ele estava na sessão, tem vídeo dele, ele entrou para a sessão, na verdade. Para ver a sua renúncia? Eu disse, não, eu só subo para a sessão, porque senão, e se ele me enganasse depois também? Eu só subo para o plenário para renunciar se você me entregasse o dinheiro. Aí ele me entregou e eu subo. E ele estava só? Estava, estava só, me entregou o dinheiro só dentro do carro, sozinho. Uma mochila com 250 mil? 250 mil. Só contou o dinheiro? Não, eu digo que é 250 mil, porque era um acordo. Agora não tinha como eu contar ali, porque eu recebi, acredito que deu o quê? Um espaço aí de cinco minutos. Quantos dias para fazer esse acordo? Nós começamos essa tratativa no dia 26. De julho? 26 de julho. E por que o tanto interesse na sua renúncia, vereador Sabava? Olha, em Cândido Mendes se instalou, desde o início, o prefeito tem interesse de ter a Câmara Municipal dominada. Dominada. E isso vem se alastrando, então se manteve oposição a ele, seis vereadores. Que aqui eu quero, inclusive, fazer o registro, viu, Marcelo? Acerca desses seis vereadores. Eu tive, a mais do que os outros, apenas uma, duas situações. Foi a coragem e a loucura de fazer. Mas o prefeito sempre, aliás, dele, o próprio prefeito, sempre assediando outros vereadores, que também não se renderam. Então, desde lá, ele vem tentando. Inclusive, no dia 21, quando começou, de fato, explodiu, que a coisa se agravou mais, foi no dia 21 de novembro, quando o ex-presidente da Câmara, o senhor Taro Gabriel, que é sobrinho do prefeito, quando numa sessão era para realizar uma eleição de Câmara, anunciou na tribuna, foi a minha cassação com um outro colega da oposição, que é o vereador Jaelson. Qual era o intuito do prefeito ali? Que ali o vereador presidente e o ex-presidente estavam a mando de quem? A mando do prefeito. E como é que foi que conseguiu juntar aquele tanto de gente ali, vereador, Jaelson? É, ali, quando eu estava na tribuna, eu disse lá, digo, olha, eu vou devolver para o povo o que é do povo. Isso, a rádio transmite, não? Isso, a rádio Rio Maracassu Médio transmite a audiência da sessão. Tinha várias pessoas no plenário da Câmara que tiraram foto do dinheiro tirando lá, fizeram vídeo, tudo e tem meu discurso gravado, né? E aí, quando, na verdade, eu não esperava que ia ter... Quando eu me direcionei para a janela, eu olhei lá para baixo e já estava aquela multidão lá. E aí, Marcial, naquele momento, quando tu vê aquela situação, tu te envolve numa situação emocional, né? A gente até sai de si. E aí, eu vi o povo lá, gritando lá embaixo e eu joguei mesmo. E agora, como é que fica a sua situação agora, jurídica? O que é que acontece? Quando terminou a sessão, o procurador da Câmara me acompanhou, nós nos direcionamos para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado Alisson, lá na delegacia de Godão Pedro Dian, lá registrei toda a situação, relatei toda a situação ocorrida, né? Passei todos os prints de conversa, áudios encaminhados, tudo relacionado às tratativas, questão de horário, local, né? Tudo foi repassado lá na delegacia. Após isso, segundo o delegado, o Ministério Público também já estava acompanhando todo o procedimento que o delegado estava fazendo e daí para frente seria com a delegacia de combate à corrupção da Polícia Civil, que inclusive fica aqui especializada, que fica aqui em São Luís e com o Ministério Público. E eu declarei que estou disposto... Agora sim, até a questão jurídica, advogado, né? Os nossos advogados estão nos acompanhando, já nos orientaram, já conversaram conosco, dizendo o seguinte, olha, é possível, inclusive, que eu venha a perder o mandato, né? Por estar envolvido. A minha consciência vai estar mais tranquila, viu, Marcelo? Eu perco o mandato porque fiz uma coisa moral, mas não renunciei atendendo a uma compra ilegal e imoral. E o senhor renuncia? Não renuncia. O senhor não disse que estava decepcionado com a política? Mas não, eu vou até o fim, porque se eu renunciar, eu vou estar cumprindo a vontade dele. E o que o senhor espera? Quer dizer, o senhor está dizendo que já levou prints e tal, que tem essas câmeras lá, que devem comprovar a entrega da sacola com dinheiro. E a população? O povo? Todos os segmentos da população? Como é que oram hoje essa situação do senhor, senhor? Olha, eu vou... Eu tenho recebido... Você pode falar mais perto do microfone que a qualidade fica melhor. Eu tenho recebido mensagem do Brasil inteiro. Sim. Do Brasil inteiro. Entrar aqui no meu Instagram, WhatsApp, Facebook, é mensagem do Brasil inteiro. Mas eu vou me resumir a Cândido Mendes. Mas falando o quê, senhor? Me parabenizando. Por quê? Pela coragem, pela integridade, pela honestidade. Então, é por isso que a minha alma, eu estou tranquilo. A minha consciência, o meu coração está tranquilo. Exatamente por essas mensagens que eu tenho recebido. Então, juridicamente, judicialmente, meus advogados, nós vamos trabalhar para provar, como eu disse no vídeo, eu não tenho... O prefeito disse, vai ter que provar de onde saiu esse dinheiro. Não é eu que tenho que provar de onde saiu o dinheiro. Quem tem que provar são eles de onde saiu. Eu vou provar quem me entregou o dinheiro. Porque eu não sei... Eles me entregaram com o dinheiro, a sacola com o dinheiro. Agora, de onde saiu, eu não sei. Mas o senhor disse que era dinheiro público, não foi? O senhor não disse? O senhor concorda comigo que alguém vai tirar 250 mil, vou mandar de presente para um vereador? Deve vender os boi dele lá, vender as terras. Vendeu, ó, está aqui, vereador, 250 mil para ti. O senhor andou na cidade depois desse acontecimento? Não. Não, até porque a Secretaria de Segurança Pública fez contato, inclusive, comigo. E a orientação, inclusive, que eu tive na Delegacia de Polícia Civil foi para que eu me resguardasse também, até porque nós sabemos como é que funciona a política na beira da BR, ali naquela nossa região. E aí eu também, para me resguardar, preferi não sair, sair da Delegacia para casa. E de casa, eu vim para São Luís e aqui registrar, agradecer a Polícia Militar do Estado do Maranhão que veio, inclusive, o Marcelo Fazenda, a nossa escolta até São Luís. O senhor tem medo de morrer, de ser assassinado, diante dessas coisas todas? Olha... Todo mundo tem medo de morrer. Falando pelo acontecimento. Eu tenho, tenho. Até porque a gente... O senhor recebe ameaças? Até hoje eu ainda não recebi. Até hoje. Até agora, nesse presente momento. Mas, fica um sentimento, claro. Por isso aqui tem gente que pergunta, eu não, jamais, Marcial, teve uns aliados do prefeito lá, ele encenou, ele criou, quem que vai colocar... Eu sei que eu coloquei a vida da minha família em risco, a minha, então eu jamais seria, eu jamais seria imprudente, irresponsável a ponto de colocar a vida da minha família encenando uma situação daquela e principalmente se eu fosse jogar 250 mil reais meu do meu bolso, eu ia tirar 250 mil para jogar pela janela, então é muita irresponsabilidade, né? Pois é, agora lá teve gente que pegou 5 mil, 2 mil, a polícia agora quer localizar esse dinheiro, e agora? Não para? Como é que fica? É, agora é para a polícia, né? Porque o dinheiro não para lá, agora isso aí não é mais comigo. Ih, tu, tu, Moisés, Moisés, Moisés carreira, porque ele estava no meio do vídeo, tem um vídeo aí ali? Tem, tem, tem. Bota aí, bota aí o vídeo aí no ar, aí no ar, lá no ar, aqui no YouTube da Rádio Virante. Está no YouTube da Rádio Virante, olha aí que está lá, confusão, olha aí Olha o repórter Olha o repórter Está aqui o Moisés, o repórter que narrou tudo lá Na verdade tu não é repórter né Moisés, fez isso, deu um de repórter, foi? Como é que é? É porque eu tenho um grupo lá de WhatsApp Ah, tu tem um grupo de WhatsApp? Eu tenho quatro, aí o meu nome do meu grupo lá é Rádio Leve Traz Como é o nome? Rádio Leve Traz Rádio Leve Traz, aí tu tacou logo lá É, eu sou repórter lá da minha cidade Entendi Não, tu é repórter dos grupos de WhatsApp, tu mantém É, com o nome? Rádio Leve Traz Rádio Leve Traz Aí tu tacou lá esse vídeo Eu fui avisado Há uma Acho que uma hora antes Para me aparecer na câmara que ia ter uma Uma sessão né Sim E eu Fui Mas sem saber o que estava acontecendo Sabia que ia ter uma Sim Poderia ter uma renúncia né Sim E aí eu fui pra lá filmar que eles gostam do meu trabalho lá né Sim Aí eu fui pra lá filmar Foi a hora que o vereador aqui sabava a filha E o Tu já ficou ali embaixo esperando Não E a senhora aqui que falou isso aqui vocês conhecem não? Olha Diga ali Primeiro foi eu Peguei mil e duzentos contos Me ralei Perdi meu óculos Mas eu peguei Ricardo Olha Foi quase trezentos mil O cara foi comprar Foi comprar o vereador O vereador aceitou Eu tava na hora da distribuição E disse Eu vou dar pro povo Que é do povo E jogou aí Pou no povo E eu em cima meu filho Me ralei Mas tô Já fazei conta pra desgraça Vocês conhecem essa mulher aí Não é Não No meio dessa confusão Não tem como a gente não ficar aqui Mas tá aqui Eu boto aí de novo Olha a mulher Não é que meu filho Quem pegou dinheiro foi eu Peguei mil e duzentos contos Me ralei Peguei meu óculos Mas eu peguei Ricardo Olha Foi quase trezentos mil E o cara foi comprar Foi comprar o vereador O vereador aceitou Tá na hora da distribuição E disse Eu vou dar pro povo Que é do povo E jogou aí Pou no povo E eu em cima meu filho Me ralei Mas tô Já paguei conta pra desgraça Eita porra Ei Moisés E tu Tu não é vereador Tu é um camarada Que a cidade conhece Imagina como você é conhecido lá E lá Qual é a imagem que tu tem desse episódio Foi você que tornou o episódio Muito mais público Porque você botou o vídeo E todo mundo pegou carona No teu vídeo Como é que tá lá a cidade? Aí eu achei muito Para o prefeito Eu achei uma coisa muito triste Sim Ele fazer Uma história dessa Querer comprar o vereador Só por causa Que não tem a Câmara Municipal De Cândido Menino Nas mãos Que ele teve a Câmara Municipal Ele tinha nove vereador Se ele deixou a Os vereador Largar ele Algum motivo ele fez Para os vereador Largar Agora pra resgatar os vereador Tem que dar o dinheiro Da saúde O dinheiro da educação O dinheiro Da cidade Para um vereador só Quer dizer que ele valorizou Um vereador Esqueceu os dele Que ele tem E sabava me dizer uma coisa Eles botaram Para comprar algum outro Parlamentar A Câmara Como é que tá nessa história? Você por exemplo Tem a maioria Dos teus colegas Ou a maioria Contra você? Não É essa a realidade Por isso que A tentativa Do chefe executivo É ampliar A sua base Porque hoje ele tem a minoria Ele só tem cinco vereadores Da gestão E a seis vereadores Inclusive incluindo a presidência De oposição O acordo Era pra eu renunciar Na quinta-feira Aí como eles não conseguiam Eu não renunciei Eles já foram atrás Da vereadora Que inclusive É do mesmo partido Que eu Do mesmo partido Porque o suplente Seria o mesmo Que iria assumir Que é aliado deles E estão oferecendo dinheiro Pra hoje Também Foram lá perguntar Quanto era Aquela coisa toda Que aí quem sabe explicar Sim E diante de tudo isso Esse processo Que tem que tramitar lá Na Câmara É o que? Uma CPI? Não Nós temos uma CPI Da saúde Sim Instalada Que vertiga Funcionários Fantasma Na folha de pagamento Dos programas ESF Que é o Programa de Saúde Da família E de médicos Nas UBS Enfermeiros Pra ter ideia Enfermeiros que nunca pisaram Nas UBS E recebendo dinheiro na folha E esse que é o processo De cassação Não Aí o processo de cassação Dele É exatamente Sob propina Porque ele usou Um microfone Eu não sei se não teve Acesso a esse vídeo Ele usou um microfone É uma inauguração De uma obra E disse que ele pagava Para um vereador Quase 20 mil reais De gratificação Por mês Da prefeitura E o vereador Tinha 90 empregos Então a gente instalou Uma comissão processante Para que ele provasse De onde era o dinheiro Que o vereador Porque o vereador Não é funcionário público Do município E se fosse funcionário Eu acredito que ali O salário De um funcionário Chega a 6 mil reais É efetivo E como é que ele pagava 20 mil de gratificação Entre as Para um vereador Sendo que o vereador É de oposição Para ver Então esse é o processo Que ele enfrenta De cassação na Câmara Relembra o nome do prefeito lá Facinho Eu estou vendo Que Cândido Mendes Tem tido realmente Uma presença na mídia Muito grande Não é de hoje Já vem de muito tempo Viu Marcelo Eu não diria nem Cândido Mendes Eu diria que Por que Cândido Mendes Está sobressaindo Nesse meio A nível de Maranhão E a nível de Brasil agora Eu acho que deu uma leva De vereador doido Em Cândido Mendes Deu Deu Porque 6 vereadores Pobres Doido mesmo Porque pobre Humilde Né Que Que Resiste A estar do lado Da prefeitura Recebendo lá Tendo as suas regalias Que a gente sabe Como é que funciona Isso não é para qualquer um Não é para todo mundo Você é candidato a prefeito Não senhor Candidato a reeleição Também não Não vou para a reeleição Não é candidato Nem de vereador E nem a prefeito Principalmente Muitas pessoas perguntando para mim Ah tu vai ser nosso próximo prefeito Eu não quero Tu não é candidato Eu não quero Eu não quero Na eleição de 2024 Não Em 2024 não E por que tu não é mais candidato Exatamente Por esse contexto Nós estamos há quase um ano da eleição Tu me perguntaste ainda há pouco Tu me perguntaste se a gente tem medo de morrer Então Quando eu falo tem Todo mundo tem medo de morrer Estou falando pelo momento Pela ocasião De tornar isso Nós estamos muito próximo da eleição Muita gente talvez vai dizer Que eu me aproveitei disso Para me propagar politicamente E eu não quero isso Eu não quero me aproveitar desse momento não Então o governador Sababa Não é mais candidato a nada Nem a vice-prefeito Nem a prefeito Nem a vereador Pois é mas tu estou Porque se eu for O que é que vão dizer Olha aí Ele fez aquilo lá Para se aproveitar Mas tu não é candidato Porque tu acha que tu não ganha eleição Não o senhor foi o ganho O ganho do ganho O ganho do ganho E ganho bem Porque do jeito que está aqui No meu WhatsApp O pessoal do Cândido Mendes Mostrando Né Falando Eu tenho certeza Que tem gente ainda E a grande maioria Que quer ver A política servindo ao povo E não a política servindo aos mandatários Deixa eu falar com o ouvinte Quem está na linha Eu de Manoel Quem? Eu de É já tu Está muito longe Não dava mais tempo Acho que ele esperou muito Pode ligar novamente O Ed Manolito Sim Aí veja bem Tu acha que essa situação Ela Faz com que você Crença politicamente Que o povo peça Para você continuar na política Ou Tu está renunciando Mesmo que tu está dizendo Que não é mais candidato Tu não está renunciando Tu vai terminar teu mandato É Marcial Eu acho que o momento político Que o Brasil vive Nós tivemos há pouco Uma eleição presidencial E muito se batia De corrupção Isso naquilo Eu acho que o momento político Que o Brasil vive A pessoa que faz Um gesto desse De pegar Um montante desse dinheiro E joga Para o povo Devolve Aos olhos do povo Parece assim Coisa de outro mundo E isso naturalmente Dá um crescimento político Para o político Que fez o ato Que na verdade Onde eu quero chegar É que não era Uma questão heróica Não era um ato heróico É uma obrigação De dever Porque o ato Não é meu Eu sou vereador também Em São Luís Politicamente Tu acha que isso Diminui a classe Aí eu generalizo Não falo só a sua função Sim A classe política A classe política Que já está tão desgastada É tanta coisa acontecendo E ela termina sendo comparada Por igual Eu te pergunto Um ato desse Com repercussão mundial Até Não diminui mais ainda A nossa classe A classe política Diminui E muito É meu amigo Diminui muito No entanto Serve de exemplo Porque eu acho Que está na hora Contra a corrupção Que está impregnada É preciso Que se tenha Atitudes drásticas Para que se possa combater Porque senão Se ficar na mesma De sempre Nós vivemos Já vivemos no Brasil O cara meteu o dinheiro na cueca O cara botou não sei aonde O cara foi lá Nas notícias Entregou E mudou o que? Não quer ser Silvio Santos Não Mas está aparecendo lá Vamos botar aí Vamos botar aí no ar O nosso Edma Nolito Edma Bom dia Diga o Edma Bom dia Bom dia Marcel E aí Diga aí o Edma Vamos lá Só para orientar O vereador Safaba Que Assim Eu como um pobre Trabalhador Como maranhense Raiz Vendo toda a Pela Eu acho assim No meu pensamento Não pode trabalhador Se ele cometer algum Se ele fez esse dinheiro Todinho Se não era para ele ter outro Se ele recebeu Ele tinha que ir Com a delegacia Ou com o Ministério Público Para a Justiça Entregar de volta E aí fez essa lambança Todinha de estar Jogando para o povo Que ainda está incriminando o povo Porque muita gente Ele está escondido Na cidade No mesmo dia Que ele jogou Tem muitos papodinhos aí Que estão O bares fechados E os papodinhos Ele cometeu Alguns crimes Sababa Entendeu Ele vai ter que provar Da onde foi esse dinheiro E eu peço Como ele é A vida é muito curta Marcel Marcel Lima E Sababa A vida é curta demais Você Você Arquivo vivo Você Comeceu Erros também Aí você vai ter que provar Agora quem foi que comprou Ou quem estou Comprar E aí Sababa Aí é o seguinte Não diga onde é Que você está Acertado Porque você é um arquivo vivo E a política É cruel Entendeu Por interesse de dinheiro Não tem que querer Me matar E eu peço a Deus Que você continue Sua trajetória De vida E política Aliás Diz vida Que política Eu acho que já acabou Um forte abraço Aí de Manoel Tu vai comentar já já Deixa eu só Incluir aqui mais Outros participantes A Jeuziane Rodrigues Diz Bom dia Está lá no Youtube Este dinheiro Jogado aí Ao povo Deveria ser investido Na saúde e educação Seria melhor A Maria de Lourdes Diz Parabéns ao vereador Que Deus te abençoe E te proteja sempre Continue seu trabalho Na Câmara Municipal De Cândido Mendes A Maria de Lourdes O Aí tem Mais aqui Rivales Boas Diz Parabéns cara Você é verdadeiro Continue assim mesmo Você é mil Danilo Almeida Eu quero roubar o outro E assim vai Aí a Fátima Morand Dinheiro E comprou medicamento Dinheiro E comprou Não entendi Moura Não entendi E assim vai A gente sabe Que os políticos São corruptos E o ato que você fez Só mostra Que é uma corrupção Generalizada Mas tu também Está generalizado Não é Júnior Passa Tu também está generalizando Mas é a opinião dele Comente Comente Sabal Eu estou Aqui Eu vou comentar Na verdade A ligação do O Ed Manoleto Ed Manoleto Juridicamente Ele é motorista De aplicativo Juridicamente Eu tenho ciência E consciência De todos os atos Por mim praticado Aquilo Agora Judicialmente Nós iremos trabalhar Os advogados Nossos advogados Iram trabalhar Para provar Por A mais B E mostrar Dentro do processo Todas as partes O que aconteceu O que de fato aconteceu E isso é uma situação Processual Onde eu Como disse ainda há pouco Já entreguei print Já entreguei áudio Já entreguei tudo E caminhei para lá Quanto A questão Moral Como eu falei Como eu disse ainda há pouco Contra a corrupção Que está impregnada É preciso que se tenha Atitudes drásticas E a partir do dia 4 de agosto Quando aconteceu aquele ato Em Cândido Mendes Prefeitos de todo o Brasil Vão pensar agora Duas vezes Em negociar Com o vereador Principalmente Viu Marcelo Isso acontece muito No interior do estado Isso acontece demais E os vereadores Vão passar A se valorizar E principalmente A respeitar o voto De quem o elegeu Muita gente aqui Isso Tá famoso Vamos lá Bota aí Vamos lá Vamos aí Oi Bom dia Marcelo Marcelo Esse vereador é muito macho Achei vantagem demais O cara é macho demais Tem coragem de peitar A oposição O prefeito Todo o poder do município Pra guardar sua honra É macho demais Esse merece o respeito De toda a população Esse é macho Marcelo Mas tem macho aqui O índio aqui é grande Bora vir aqui Bora vir aqui Diz meu amigo Bom dia Vamos lá Marcelo Bom dia Quem tem que pagar esse dinheiro É esse vereador Sim Foi ele que jogou o dinheiro Pela janela Então ele é propondo o povo A proposta dele Ele é sozinho Que tem que pagar esse dinheiro Se ele saber que era o dinheiro legal 250 mil Ele deveria levar esse dinheiro Ao Ministério Público Ter feito a denúncia E dele deixar o dinheiro Na mão do Ministério Público Ele jogou porque ele quis Ele é que tem que pagar esse dinheiro Sozinho Não é o povo Que tal Olha É como eu falei ainda há pouco Juridicamente Nós vamos se manifestar Dentro do processo Certo E a justiça que vai dizer Não é muito diferente De que Sim Pode continuar Não é muito diferente De que costumeiramente No Brasil Quem faz o certo É que é o errado Sim Isso a gente tem visto Em muitas situações Que tem ocorrido De Brasil afora Moisés O que eu estou dizendo aqui Moisés da Rosca O melhor vendedor de picolé Da região Tua vendedor de picolé É mais de vento Mas o carrinho mesmo É mesmo Picolé, pipoca Rosca Jardin Braia diz Fala pro povo Moisés da Rosca Pra tu ter audiência boa Obrigado Parabéns pela sua atitude Vereador Acho que você fez a coisa certa Um forte abraço Chico Pagodeiro Chico Pagodeiro Chico Pagodeiro Quinto 4 A Fátima Moura Pegue O novo vereador Senão seria melhor Ter comprado medicamento Para as unidades Essa questão de comprar medicamento Como eu disse Eu não sei de onde foi Que o dinheiro saiu Quem tem que comprar medicamento A responsabilidade Não é minha enquanto vereador Quem tem essa prerrogativa Constitucional É o poder executivo Bom dia Marcel Deixa eu botar aqui Carlinhos Eu tenho que ouvir aqui Tenho que ler aqui É muita gente É João França Do Rio de Janeiro Cadê? Bota lá o que é João França Bom dia João França Bom dia meu filho Marcelinho É um prazer Cheguei na mala lei Falar que o cara Como ela era feliciada Que eles são muito ligados Mas só o programa Só que o russo E eu quero falar Eu quero falar A verdade doめador Porque realmente É importante No ser humano Não somos políticos É que hoje Igual o senhor Fábio Que saiu da política Foi bastante certo Ele sabe disso Mas ele É ridiculado Mas ele Ele fica É o que acha E eu só Tente que agradecer Ele E dizer pra ele Que não para Se você estivesse aí, votaria mesmo quantas vezes ele se candidatar. E no caso de você, o candidato que o voto sempre aí, quando o Rádio Saúl ira, eu que estava aí, ele tinha o lado e eu voto em você. Se você não quer o Banhau, eu trabalho aqui na Rádio Saúl, eu já agradeço a você pela participação. Vereador, eu queria fazer o que é o seguinte, você está correndo riscos, mas você continua querendo, vai se candidatar com uma coisa ou você vai assistir a política definitivamente? Ele já respondeu, mas vai responder de novo. Obrigado, França. Ele já disse aqui que não é mais candidato. Tá certo? Mas muito obrigado aí do Rio de Janeiro. O Vitor Guerreiro diz, será que ele jogou mesmo esse valor todinho ou deu uma pontinha para outro vereador? Não, joguei foi todo lá pela janela, inclusive todos os outros parlamentares estavam do nosso lado e foi tudo pela janela. Tudo pela janela. O Vitor Guerreiro diz, e ele já foi, né? Aqui o Glauber fez certíssimo mostrar que tem dinheiro para comprar um vereador por esse valor. Então tem investimento para o hospital, que está jogado. Lá está jogado. Essa é a realidade lá do município, né? O Danilo Almeida diz, sou de Cândido Mendes, que o povo vê uma briga de poder. Aqui, aqui na cidade sabe o que está acontecendo, me arrependo de não estar no local. Diz que arrependeu para não estar lá, para pegar o dinheiro. Camila Simas diz, um safado desse querendo todo custo dizer o que ele fez foi certo. Quer devolver o dinheiro para o povo, devolve para o Saúde, Educação e Cultura. Neto Cavalhar, o prefeito que tem que comprar o medicamento, mas ele quer comprar é vereador. A polêmica está aqui, também no YouTube da Rádio Miranda. Acho que a audiência lá está boa. Lá em Cândido Mendes. Tem alguém aí, cara? Para lá do Nevo Calado, porque sofreu o impeachment, né? Quem? O Nevo Calado, lá de São Domingos. Ah, sim. Lá de Lúcio Domingos. Teve aquela confusão. Ela pertinho da gente, para ver, né? É. Olha lá, lá em Lúcio Domingos aconteceu esse fato, o novo vereador Nevo Calado foi caçado. É. Quando terminou, o que foi que fizeram lá? O presidente da Câmara, que inclusive é irmão do prefeito, foi para a praça e disse, ó, aqui, agora nós vamos beber aqui com o teu salário e tal, fez aquela farofa. Pois é, deixa eu botar mais gente no ar aqui, depois eu tenho que terminar a entrevista. É. O Sababa já tem outros compromissos também. Vamos lá, 11h05. Alô, bom dia! Quem é? Tem que perguntar aí, porque vocês estão acabando. Não, doutor, não é daí? Não, é daí. Aí, bora ver aí um. A gente encerrar aqui. Bom dia, quem é? Aí o cara bota aqui, Sababa, tem muita gente, eu não vou ler tudo, não vou ter condição de botar todo mundo no ar. E esse vereador tem meu respeito, eu queria para ele ser vereador aqui em Alcântara. O que é isso, rapaz? Eu não vou dizer o que tu disse aqui. Sababa, eu quero te agradecer, cara. E nós nos colocamos à disposição de todas as pessoas citadas. Ninguém está aqui para fazer pré-julgamento. Isso vai para a justiça. Sim. Você sabe disso, isso vai para a justiça. Quem estava ali aí, Caribe? Moisés. Moisés Charado do Rosca? Diga, Moisés, bom dia! Oi, Marcelo, você é um professor, o vereador está te parabenizando. Como é, pai? O vereador está te parabenizando. Ah, ele está te parabenizando. Volta mais aí, senhor? Não, senhor, meu irmão. Então, o senhor está parabenizando. O senhor está parabenizando. O senhor está parabenizando. O senhor está te parabenizando. Ah, tá certo Ah, tudo bem Ok Aqui tem gente da política ouvindo Vereadora Eniedes Costa É lá de Cândido Mendes Tá acompanhando a gente É o suplente vereador Aimi Aimi É isso? Aimi Aimi, é um H né, Aimi Obrigado, Raimi E o sobrenome dele é Nishimura Nishimura Doutor Ataíde Júnior, lá de Guimarães Também acompanhando a gente aqui, todo mundo Bota mais um aí Bora ver Tem culpa de Sabava fazer esse mui todinho Ficar conhecido Daqui a pouco tem Cabo Zé Aqui no programa Cabo Zé nos dizem tanto, que bom Feliz com sua vida aqui Sabava, aí tu volta quando lá pra Cândido Mendes Sabava Primeiro a gente vai cumprir aqui a agenda A questão jurídica né Sim Ainda vai estar lá pela Procuradoria Geral de Justiça Fazer todo esse Essa Esse trâmite Esse trâmite E aí após é que a gente tá retornando Lá pro município E tu não pode nem ficar dizendo muita coisa né É Tua agenda não pode ser dita Porque de repente tu Tu acha que as ameaças elas vão surgir agora Depois da repercussão Por exemplo, matéria hoje no Fantástico Assim, a gente não pode Como dizia meu avô A gente não pode duvidar Mas até acredito Que não Porque eu tomo uma repercussão muito grande né Vamos ver aí como é que vai se comportando Mas Sabava não renuncia Não Nenhum guia Até dia 31 de dezembro de 2024 Isso é Pinho, aqui Pinheiro, Santa Cruz Pinheiro, bom dia Pinheiro Bom dia Fala Pinheiro Acompanhando um vez o vereador Quase ver Quem tá por trás disso tudo É o de Mato Maranhãozinho Que ele quer governar o município Tudim Luiz, Domingos e Canso do Mendo e a região Sim Pode ter certeza disso Não Ok Pinheiro, obrigado pela tua participação Pois é Quer falar uma coisa com o irmãozinho da roça Só quero agradecer ao povo de São Luiz A você Pinheiro, quer participar? Vitor de Pinheiro Um abraço aos fãs Que levaram meu vídeo até ao mundo, né Ao exterior Então o vídeo deve sair em algum trechinho hoje No Fantástico também E dizer ao povo de Candeman De povo de São Luiz Que a gente tá aqui pra ajudar E que poder Valeu, Moisés Obrigado Eu tô trazendo pelo menos um dois Uma quantidade de picolé pra gente aqui É, pros meus fãzinhos aí De todo o Brasil Agora tu vai vender picolé à vontade Agora tu vai vender picolé à vontade, viu Agora tu vai vender picolé à vontade, viu Tchau 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 Tchau